As imagens são muito fortes. São muitos contra somente um. Parece que as agressões não vão parar. Até que o grupo sai. Uma viatura da PM passa logo depois. O rapaz agredido ainda tenta se levantar. Depois disso, ele foi socorrido e levado para o Hugo. Agora se recupera em casa. Peguei e parei na distribuidora, porque tinha gente contra o lado, contra o outro. Falei, vamos pegar. Então parei e fechei a distribuidora, desci da moto. Levantei uma mão para cima e estava procurando o celular na cintura para ligar com um amigo meu e com a minha esposa para me buscar imediatamente, porque tinha muita gente. E eu estava muito apavorado. Você pode ver que eu estava muito apavorado. Aí eu peguei e voltei para a moto. Tentei funcionar a moto, eu vi que já estava muito em cima. Estacionei a moto, liguei a moto e levantei a mão para cima. Foi onde eu falei que não fazia isso, não fazia isso, não fazia isso. E foi onde começaram as agressões. A situação foi traumatizante. Apavorado, né? Eu, particularmente, não tenho aquele ânimo de andar mais na rua, não tenho aquele ânimo de sair para nada. Muito apavorado. O rapaz afirma que não tem envolvimento com torcidas organizadas. Eu nunca me envolvi com o time, nem saí, né? Muito menos andava. Nem de jogo eu assisto. Você pode ir lá em casa, lá, que não tem nenhuma camiseta de time, nem nada. Mas este áudio, obtido com exclusividade pelo jornalismo da Record TV Goiás, dá outra versão para a história. Quem fala é um membro da torcida organizada. Os caras marcou na internet, aí os caras que estavam com esse cara que apanhou, vazou fora e deixou ele para trás. E a própria distribuidora já era ponto de confronto. Não, você pode ver no vídeo que ele demorou, ele saiu, tá ligado? Ele ficou pagando para ver de quem era, tá ligado? Que ele estava paisano, né? Mas os caras conhecem todo mundo, entendeu? Exatamente, me ensinamos. Outro áudio, também exclusivo, traz a versão de uma comerciante. A confusão teria começado bem antes do momento das agressões. Aí no áudio o rapaz ainda falou que estava descendo a Avenida São Paulo. Avenida São Paulo era onde bateu no... Quanta violência nos estágios, na rua, pra que que a explicação conversa, gente? Nossa reportagem conseguiu ter acesso às imagens da mesma câmera que registrou as agressões. Só que momentos antes, elas ajudam na montagem deste quebra-cabeça. Tarde de sábado, por volta de uma e meia da tarde, aqui na Avenida das Mangueiras, na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia. A gente conseguiu obter imagens de momentos antes da confusão. E ali dá pra ver muita coisa. O grupo de torcedores, provavelmente torcedores do Vila Nova ou Vila, no sábado jogou contra o Vasco da Gama, partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série B. O grupo de torcedores estava mais ou menos aqui nessa região. Nas imagens de momentos antes, mostra que eles vêm ali daquele supermercado e se desloca nesse sentido, subindo a rua. Ali teria acontecido alguma coisa que não se sabe ainda o que é e que sim, teria iniciado a confusão que depois terminou com o espancamento. O grupo de torcedores do Vila se desloca e para lá do outro lado. Nisso, a vítima, o rapaz, que sofreu os ferimentos, o espancamento, ele vem com a moto aqui por cima da calçada, não para aqui onde seria o normal de se estacionar, mas ele vai até o meio da rua. Marco Antônio vai vir comigo? Ele vem até aqui, ó. Ele para a moto mais ou menos aqui, bem no meio da rua. Nisso, ele desce, vem até o meio da ilha e os torcedores vêm aqui no sentido, na direção dele. Aqui, dá para ver que ele faz a menção de mexer na cintura. Segundo ele, seria para pegar um celular para ligar, mas, pelas imagens, parece mais, como a gente diz na linguagem popular, pagar de arma, se é que vocês me entendem. Só que aí, o grupo de torcedores parece que percebe que ele não estaria com arma coisa nenhuma. E aí, eles apertam o passo, vem para cima. Nisso, o rapaz volta, vem em direção da moto e tenta ligá-la. Parece que ele não consegue. Logo depois, os torcedores vêm chegando mais perto, já tacando pedras. E aí, sim, o rapaz levanta a mão, como se pedindo paz. Só que aí, já era tarde demais. Ele sofre sérias agressões. Por pouco, não morre. As marcas ainda estão latentes e vão levar um tempo para cicatrizar. Eu penso que a mente deles mude, né? Provavelmente melhor, a mente mais adulta. Que isso não se faz com ninguém. Mesmo contra o time rival. Porque ele, não sei se as pessoas entendem, que time é um jogo, uma brincadeira. Não é violência, né? Não é violência, né? Não é violência, né? Não é violência, né?